Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram que perdeu a vida um dos seus bebês gêmeos que estava para nascer. Que tristeza! Nesta segunda, 18, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram nas redes sociais que um dos gêmeos que o casal esperava faleceu durante o parto. Em nota, o atacante português contou, também, que a outra bebê, do sexo feminino, nasceu e está bem de saúde, mas que este é um momento muito doloroso. Estamos devastados, escreveu o atleta. A gravidez foi anunciada em outubro do ano passado. Ele escreveu nas suas redes dizendo o seguinte. É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e, entre mais, por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre.